Gente, esse projeto vem de Piacatu, que nós vamos mostrar aqui no telão pra você. É um projeto social que tem ensinado lições de sustentabilidade e cidadania aos adolescentes de 14 a 17 anos. É o programa Jovem Agricultor do Futuro. Uma parceria entre a Prefeitura, o Senar e o Cirã. E essa parceria está dando muito certo. Quer ver? Pode conferir. Plantar, roçar, alimentar os animais. Verbos que não acabam mais. As ações fazem parte do programa Jovem Agricultor do Futuro, realizado em Piacatu, com adolescentes entre 14 e 17 anos de idade. Mas antes de irem para o campo, a base dos ensinamentos começa na sala de aula. Lições de cidadania e sustentabilidade são alicerces para a formação de jovens do bem. Aqui na parte teórica, a gente ensina eles ética, cidadania, moral, formar eles um bom cidadão, qualificá-los para os trabalhos, que vem, se queira ou não, já tem de 14 a 17, daqui uns dias eles já estão trabalhando, qualificá-los para o mercado de trabalho. E formar eles um bom cidadão. É o que a gente mais passa na parte teórica, trabalhar em equipe, tudo essa parte a gente trabalha com ele. Atentos à apostila e a tudo o que os instrutores passam, os adolescentes mostram que querem carregar os bons valores por toda a vida. Ética, cidadania e que a gente não só leva aqui no curso como trabalho em grupo, mas também leva para a vida inteira. A gente aprende isso para conviver com a sociedade. A gente lida com o ser humano, então, tudo o que a gente aprende aqui, apesar de nossos estudos também na escola, a gente precisa sair daqui quando a gente vai vender ou vai alguma coisa no terreno que sempre aparece alguém. Entendeu? A gente tem que saber lidar com as pessoas, entendeu? O jeito de falar, o jeito que a gente conversa ou negocia, porque tudo nessa vida é estética, entendeu? Independente tanto do produto ou tanto do nosso valor, que a gente conversa com as pessoas, entendeu? E quando chega a hora de aplicar a teoria na prática, não tem moleza não. Todo mundo se reveza nas diversas atividades. E olha que aqui, o que não falta é trabalho. Plantio, colheita, venda, manutenção do terreno. Só que a gente também trabalha conforme a apostila. Tem a apostila deles, vem e a gente trabalha. Todo setor, como vocês viram na parte teórica, faz a parte teórica e traz eles para a prática. Adubação, colheita, variedade de plantio, qualidade, e assim a gente vai seguindo. E sempre com esse foco na questão da sustentabilidade. Sempre, é sempre. O foco é esse daí, a agricultura familiar, que hoje isso aí está em foco no Brasil, né? E como a gente é uma região agrícola, eles focam nisso, vão ser empresários nesse setor. E ninguém tem preguiça. Seja na horta ou no cuidado com os animais, os alunos se dedicam para valer. Aqui nós pegamos o adubo para jogar no canteiro que nós bateu, aí depois nós vem para plantar, né? Vocês não usam agrotóxico, então é preciso preparar bem até. Agora a Jéssica vai fazer uma parte bem legal de todo esse processo, que é a parte de plantar, né Jéssica? Me fala, como que é feito isso? Ele bate o canteiro, né? Aí aduba, aí você pega o alface da bandeja, aí você coloca aqui, aí você fecha aqui bem firme para não sair assim bem firme, para não perder a plantação, né? Aí você fecha bem firme, aí é isso. Depois é só regar e esperar crescer. É, esperar crescer. Com dedicação, nesta terrinha, tudo que se planta dá. O que tem aqui? Salsinha, cebolinha, rabanete, abóbora, giló, alface, rúcula, repolho. Muita coisa, né? Sim. E como que é para você participar disso? Muito legal, eu acho, porque antes eu não fazia nada em casa, agora eu tenho o tempo todo para ficar aqui no curso. Hoje o cuidado com os animais ficou por conta do Joaquim, e eu até dei uma forcinha. Aprendi a tratar dos animais, que as ações são diferentes, tem sempre que estar trocando a água para não pegar doenças. Pode matar os animais e dar ração para as codornas, que são diferentes, que as botam ovo. Os animais de engorda também são diferentes, os pintinhos de crescimento. Aprendi isso. Para cada um tem uma alimentação diferente? Sim. Não há dúvidas de que a principal missão do programa é plantar boas sementes para colher ações positivas no futuro. Para mim, é gratificante, né? Porque no horário dessas crianças estarem na rua, eles não estão. E aqui a gente ensina tudo que eles vão levar no futuro, para frente, no futuro deles. Então isso, para mim, é muito gratificante. E queira ou não, lá na frente a gente vê uma sementinha brotar, né? Que a gente planta para a gente colher lá no futuro, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.